Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E para quem ainda não me conhece, sou Diana Lopes, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje, eu trago para vocês uma breve resenha e as minhas percepções desse perfuminho lindo aqui, né, do Boticário, que é o Crazy Choices. Essa lindeza aqui. E eu vou começar falando, né, para vocês o que diz a marca. Da alquimia da perfumaria, transformamos ingredientes naturais em fragrâncias que te inspiram a viver novas histórias. Conte com a loucura. Tudo na vida tem dois lados e é você que escolhe qual quer viver. Uma fragrância oriental quente e impactante, realmente ela é impactante, que une as notas amadeiradas do patchouli à fava tonka de baunilha, para te inspirar a escolher o lado da história. É um perfume impactante, gente. Fiquei de boca aberta quando eu dei a primeira borrifada desse perfume, tá? E vou contar aqui tudinho para vocês, as minhas percepções, o que eu achei dele. Então, essa é a caixinha, tá? Essa caixinha é a coisa mais fofa, né? Rochinha com umas florzinhas aqui, ó. E esse é o frasquinho dele, ó. Rochinha, tampinha transparente, borrifadorzinho, ó, em prateadinho, né? Eu já falo dourado. Borrifadorzinho, prateadinho, a coisa mais bonitinha, né? As ânforas, muito fofinha, né? As famosas ânforas aí do boticário. Então, eu vou começar, então, falando um pouco dele, tá? Ele é um perfume aí oriental, né, baunilha. Ele foi lançado, né, agora, né, em 2020. As notas de topo, segundo a fragrântica, é mel. Coração é alçafrão e patchouli. E de fundo, fava tonka e baunilha. Só que, gente, eu vou falar pra vocês o que diz o boticário, tá? As notas que o boticário descreve. O boticário descreve, já que de topo é grapefruit, né, tangerina. O corpo é rosa, flor de laranjeira, jasmin e moguete. E de fundo é o patchouli, musk, vanila, guaico e ambar. E eu acho que eu vou mais pelas notas aí do boticário, tá? É assim. É um perfume balsâmico, tá? É um perfume doce, amadeirado, um perfume quente, um perfume ambarado. Eu sinto, assim, gente, na primeira cheirada que você dá nele, fica evidente aí essa... Eu sinto um cheiro, assim, essa nota de mel, mas é um mel, assim, como que eu posso te dizer? Um mel com própolis. Ele fica um mel, assim, alcoólico. Não aquele mel doce, docinho. Fica um mel, né, docinho, só que alcoólico. Aí vem na cabeça também um cheirinho de vinho, sabe? Um cheirinho de vinho tinto, com aquele quesinho docinho, mas aquele cheirinho do vinho mesmo, sabe? Por causa dessa nota, não sei, acho que não é nem nota, né? Alcoólico, acho que é devido a esse guaco que tem, né? A gente tem essa impressão, né? Então, é um mel com própolis e também sinto, também, um cheirinho, assim, misturado, assim, de vinho tinto, tá? Depois ele vai se assentando aí na pele, aí eu consigo sentir aí esse patchouli que tem nele, com especiarias aí, não sei se é o alçafrão, só que pouco na minha pele eu sinto essas especiarias. Pouco, sinto mais o patchouli. Aí, com o tempo, quando ele vai evoluindo mais, ele já assenta mais aí na pele. Aí eu começo a sentir, gente, como que eu posso dizer pra vocês? Esse mel, esse melzinho, junto com a baunilha, né? A fava tonka aí. E ele fica, assim, esfumaçadinho. Uma pegadinha alcoólica, mas meio esfumaçadinha, assim, também, tá? Então, é isso que eu sinto que fica na minha pele, que predomina. É um perfume aí super forte, é um perfume que eu acho super invernal aí pra estar usando à noite. Impossível usar esse perfume durante o dia. Na primeira borrifada, como eu disse, eu tomei um susto quando eu senti esse perfume, porque ele é extremamente forte, pelo menos pra mim, na minha opinião, na minha percepção. Ele é extremamente forte e, assim, ele é um perfume misterioso, é um perfume, ao mesmo tempo, sedutor, é um perfume mulherão aí, tá? Tem que ser mulherão forte aí pra estar usando esse bichinho aqui, tá? E eu quero conhecer o Filins também, que eu não conheço, que falam, o pessoal fala aí que é a mesma pegadinha dele, né? Que é um perfumão aí também que gruda em tudo, né? Gruda no osso, na alma, gruda em tudo. E assim, gente, é um doce, assim, um docinho que eu te falei, misturado com vinho, com esse mel aí, com própolis. Ah, ele é... ele tem uma evolução, assim, muito boa, muito... é três fases, assim, da evolução dele. Muito boa, muito legal, amei esse perfume, é encantador, como eu disse, é um perfume misterioso. E assim, como eu disse, né, mais pra aquelas ocasiões, pra mim, né, mais no inverno, tipo, vai outono, inverno, perfume noturno, em dias mais friozinhos aí. E é isso, gente, e assim, é... a projeção dele na minha pele. Ele projeta aí, gente, acho que mais de três horas aí brincando. Fixação, ele gruda, assim, tipo, é um perfume que você passa a noite, você acorda no outro dia e ainda tá sentindo ele. Na roupa, é só depois que você lavar a roupa mesmo, tá? Porque o bichinho gruda, 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 gruda muito. Ele é muito potente, esse perfuminho aqui. Pra quem tava reclamando, né, que o Boticário só fazia aguinha de chuchu aí, né? Quem vive falando aí, ele veio aí em 2020 com esse perfumaço aqui, gente. Porque isso daqui é uma bombinha, uma bomba atômica. O frasquinho dele é um frasquinho aí de 100 ml, tá? Ele custa aí em torno... Acho que hoje ele tá em torno aí de uns 98 reais, 90... Acho que 97,90 que eu tava pesquisando, né? Então tá em torno desse preço aí, uns 97,90, 98 reais, vai? Assim, se compensa, compensa. É um perfume que super compensa, é um perfume pra dar poucas borrifadas, que vai render bastante. Mas assim, não é um perfume também fácil de agradar. Sempre falo aqui pra vocês, né? Experimenta antes ele de comprar, porque não é um perfume fácil de agradar. É um perfume super diferentão aí. E assim, não dá blind não, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de estar experimentando ele, experimente antes, tá? E esse foi o vídeo aí, gente. A minha breve resenha, né? As minhas percepções aí do Crazy Choices aí da casa do Boticário. Espero aí que vocês tenham gostado, tá? E vamos para a mensagem do dia. Você é responsável pela sua felicidade. Cuida do teu coração. Arrume essa bagunça que está dentro da tua alma. Não fique aí sentado esperando que alguém chegue e te cure. Se ame. É de dentro do teu próprio amor que tu vai encontrar a cura. E se você gostou do vídeo aí, gosta aí desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha aí, tá? Vou deixar meu Instagram aqui passando na tela. É arroba Diana Lopes Amor Profumado. Se vocês quiserem me seguir lá, tá? Pode estar indo lá me seguir. Um grande beijo aí no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Amém.